Nós sabemos que essa condromalácea de patela dá em pacientes com 30, 40 anos, pacientes mais jovens, né? E nesse caso inicial, você recomenda o uso da viscossuplementação vioral, por exemplo, colágeno tipo 2, condroitina e glicosamina, ou você acha que é mais indicado, talvez, para um grau mais avançado, uma artrose mais instalada? É polêmico, eu sei, eu sei que é polêmico. É polêmico, mas... Eu quero colocar vocês em mãos lençóis, mas eu acho que é uma dúvida que os pacientes têm. Talvez a decisão tem que ser junta, né? Isso, é uma coisa, assim, é uma pergunta muito frequente, né? Mesmo porque, hoje em dia, o acesso às medicações também é muito mais fácil, né? Mas vamos lá, esses condroprotetores, né? Que são os protetores de cartilagem, como você citou, glicosamina e condroitina, que é muito frequentemente utilizado, colágeno tipo 2, né? Também tem a diacereína, tem outros... Isso, tem outros produtos. É, tem vários remédios, né? A gente costuma utilizar esses remédios quando o paciente tem uma artrose, que é um desgaste mais difuso da articulação, mas também pode ser utilizado nos casos de condromalace, tá? Por quê? Porque eles causam uma diminuição do processo inflamatório da articulação, né? Então, a gente sabe que na literatura os estudos são mais... são realizados com pacientes com artrose, e artrose, inclusive, mais grave, que são os pacientes que têm um resultado um pouquinho melhor, tanto com o colágeno quanto com a glicosamina e condroitina, que são as medicações mais utilizadas. Mas é possível ser feito, sim. Então, já que você falou da artrose, para os pacientes que estão aí em casa nos vendo, a artrose, então, nada mais é do que aquela alteração da cartilagem, da patela, mas que acomete outras cartilagens do joelho, é isso? Isso, a artrose é um problema da articulação, né? Ele começa como um desgaste, na verdade, um desgaste com uma diminuição da espessura da cartilagem, né? E é interessante a gente lembrar que a condromalácia, né, nos casos mais crônicos, até pode se tornar uma artrose da articulação patelofemural com o passar do tempo. Mas a artrose, ela começa realmente com uma diminuição da espessura, mas ela é uma doença que acomete a articulação como um todo. De uma forma geral. No caso dos joelhos, a gente observa, né, com muita frequência nos pacientes com artrose, lesões degenerativas dos meniscos, dos ligamentos, né? Inclusive, alteração do eixo do membro, né? Deformidades mesmo no joelho, como em váreo, em valgo, aquele paciente portador de artrose. Sim, e a artrose a gente sabe que é inerente ao envelhecimento, né? Porém, o paciente, ele não pode ficar com dor, né? Então, outro tema que eu tenho muito abordado no consultório é o uso da viscossuplementação, né? A infiltração articular com ácido alurônico, por exemplo, que é uma coisa muito frequente. Você recomenda? O que você sugere a sua experiência? Vamos lá. Eu acho o ácido alurônico uma boa alternativa para o tratamento do paciente com artrose. artrose, lembra, ele faz parte do nosso arsenal, né? O tratamento depende muito da gravidade da artrose, né? E do que o paciente já fez para tratar a artrose, né? O tratamento da artrose, ele basicamente se inicia também com fisioterapia, com perda de peso, com medidas como acupuntura, fortalecimento muscular, né? E medicações também analgésicas e anti-inflamatórias. E aí a gente vai progredindo. Naquele paciente, a melhor indicação da viscossuplementação é para o paciente que é portador de uma artrose leve e moderada, né? E sintomático, né? Com dor no joelho. Aqueles pacientes que já fizeram fisioterapia e não tiveram uma boa resposta, a gente também costuma fazer a viscossuplementação com ácido alurônico. Ou naquele paciente que tem artrose, né? Ou até a condromalácia, que também é uma... Sintomática, né? Sintomática, é uma patologia como tem lesão de cartilagem, né? Para a qual a gente pode utilizar também o ácido alurônico. Então, aquele paciente que tem uma doença sintomática, que vai impedir ele que faça um tratamento fisioterápico mais otimizado, então a gente pode sim usar, e a gente usa, a viscossuplementação como uma alternativa do tratamento. Perfeito. Então, a infiltração com ácido alurônico, ela não vai regenerar a cartilagem. Então, a gente não vai ter uma regeneração, né? Isso é uma coisa que não... É difícil a gente concluir, né? O paciente, sei lá, 70 anos com uma artrose avançada, você não vai fazer a infiltração com ácido alurônico, porque ele vai zerar a artrose dele, isso não existe. A infiltração com ácido alurônico, ela pode ajudar na produção de fibrocartilagem, né? Ela melhora um pouco o condrócito, ajuda. Perfeito. Que é a célula que produz, né? Mas ela não é uma coisa milagrosa, né? É, por isso que a gente tem melhores resultados no paciente com artrose leve e moderada, né? Mas ela estimula, ajuda como se fosse um lubrificante da articulação, né? Ela ajuda tanto na melhora do processo inflamatório, quanto na melhora das características biomecânicas do líquido sinovial. Então, a viscosidade, né? Aquela parte mais biomecânica. Então, a gente pode concluir que o paciente que vai fazer essa infiltração, ele tem muito mais do que só infiltração, né? Ele vai ter que controlar o peso, fazer a fisioterapia, fazer todas as orientações. É uma parte do tratamento, né? Sem dúvida. Não é só o tratamento. É, a infiltração faz parte do nosso arsenal terapêutico, né? O nosso arsenal começa com medicação, fisioterapia, né? E acupuntura. São medidas menos invasivas, na verdade, para o tratamento. Na medicina é assim, né? A gente parte do menos invasivo para o mais invasivo, quando possível. E aí a gente passa para a próxima etapa, se não melhorar a infiltração. E também existem algumas outras alternativas, inclusive cirúrgicas, né? Para o tratamento da artrose do joelho. Perfeito.